E se escauta, e se escauta E se escauta, e se escauta H44 Mais uma vez eu vim falar do movimento Mais uma vez eu vim falar dos escuteiros Mais uma vez eu vim falar do agrupamento Mais uma vez eu vim falar do padroeiro Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo É nosso padroeiro para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Mais uma vez a divisa é servido Nosso lema é som, nós vamos nos unir São Paulo eu vou seguir, não vale dizer não Andamos pela fé e não pela visão Ninguém é melhor que ninguém Ninguém deve humilhar ninguém Deus muda vocês sabem quem O propósito patrano para a quarta secção Naição ainda sou cidadão romano É São Paulo, é São Paulo Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo É nosso padroeiro para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo É nosso padroeiro para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Não é a nossa sanguínea, o que nos une é Cristo Movimento fora do normal, fenomenal Mais uma vez eu vim falar do padroeiro Sempre no comando, conduzindo os caminheiros Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, ele mudou do São Paulo Deus toca corações, ele tocou São Paulo Deus muda nossa vida, a profe São Paulo Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo É nosso padroeiro para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Todas as coisas que são lícidas Mas nem todas as coisas convêm São Paulo Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo É nosso padroeiro para o mundo inteiro Somos caminheiros para o mundo inteiro Deus toca corações, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo Deus muda nossas vidas, a profe São Paulo Deus fica corações